A LBV A LBV A LBV S.E.M.S.D. Pagareça B S.E.M.S.P. bugando B S.E.M.S.D A LBV Posso De bondade e amor Agradeço a Virgem de Luz Santa Maria, Mãe de Jesus Ainda me lembro na igreja quando um dia Por minha mãe fui levado, que alegria Tomei com fé a aguinha fluidificada Logo depois já não sentia nada E minha mãe chorando como santa Ainda hoje seu coração canta Essa canção que não lhe sai da lembrança Agradeço o Senhor Pela ajuda de bondade e amor Agradeço a Virgem de Luz Santa Maria, Mãe de Jesus Agradeço o Senhor Pela ajuda de bondade e amor Agradeço a Virgem de Luz Santa Maria, Mãe de Jesus